Começou a gravar, beleza? Deixa eu agora pegar a projeção. Maravilha, conseguem enxergar uma bonita e sem nada tela cinza, né? Sim. Muito bem, vamos lá pessoal. Descolonização da Ásia e da África. Para falar desse tema das descolonizações, eu vou ter que partir de uma informação que é um tanto óbvia, mas que ela precisa ser retomada para dar o eixo, para dar o sentido desse tema. Então, quando a gente fala em descolonização, estamos falando, obviamente, de um processo que envolve uma prévia, uma anterior colonização. Obviamente, neste caso, da África e da Ásia. Mas é importante ao falar desse processo de descolonização e ao remeter ao imediato processo de colonização anterior. Deixa eu só autorizar uma aumentada aqui. remeter ao anterior processo de colonização, eu tenho que fazer uma diferenciação entre a colonização da América, eu tenho que lembrar de uma diferença entre a colonização da América e a colonização, neste caso, da África e da Ásia. Deixa eu só voltar aqui na projeção. Pera lá que já está voltando. Ali, lembrem, pessoal, não é apenas uma diferença de tempo, de época, por exemplo, a colonização da América é séculos XV, XVI, XVII até o início do século XVIII, e quando a gente fala em colonização da África e da Ásia, séculos XIX e XX, então, já é posterior em termos de data, e, obviamente, é diferente em termos geográficos. Estamos falando de um continente que é a América, colonizado e descolonizado primeiro, e falando de outros dois continentes, África e Ásia, colonizados e descolonizados depois. A diferença é temporal, a diferença é geográfica, mas a diferença também é de natureza, de conteúdo, de por que ocorreu, porque não são colônias do mesmo tipo. Vamos lembrar lá do caso do Brasil como colônia portuguesa, da América portuguesa. A intenção dos portugueses na colonização brasileira era tirar algum tipo de recurso natural, fosse ele mineral ou vegetal, de algum recurso disponível, que fosse trazido para o continente europeu e usufruído pelos portugueses lá. Tanto melhor fosse ouro, na avaliação deles, metais preciosos, mas com o tempo acabou sendo a produção de gêneros agrícolas que não eram disponíveis na Europa. Por exemplo, cana-de-açúcar, ao final da colonização o café começa a ganhar impulso, mas ele vai ter realmente pujança no Brasil império independente, mas a lógica é a mesma. Então vejam, eu não tenho um retorno. A colônia, a colonização, no caso desse período anterior da América, feita por portugueses e espanhóis principalmente, mas não só por eles, era um tipo de colonização que não tinha uma espécie de circularidade. A colônia produzia para a metrópole e a metrópole usufruía do que era produzido ou extraído da colônia. Se eu pego os processos de colonização na África e na Ásia, é importante lembrar que elas se inserem dentro de uma lógica já do sistema capitalista, em que eu preciso alimentar uma produção e uma produção essencialmente industrial. Ela é pós-revolução industrial, essa colonização, lembrem, revolução industrial século XVIII, essa colonização séculos XIX e XX. E aí o que acontece? Vamos pegar o caso inglês, que é o caso mais expressivo, né? Foi a primeira nação a se industrializar e que vai ter o império colonial na África e na Ásia mais extenso. Os ingleses, eles precisam de matéria-prima para a sua indústria e vão buscar essa matéria-prima nas suas colônias. Mas, ao mesmo tempo, uma vez tendo produzido na indústria, eu preciso ter um mercado consumidor para expor essa produção, para que eu possa alimentar a circularidade dessa indústria. Ela tem que receber insumo, ela tem que produzir, ela tem que vender para poder produzir mais. Senão, ela não tem sentido de continuar produzindo. E a máquina não pode parar de girar no sistema capitalista. Então, boa parte dessa produção era vendida para as colônias. E aí que está a lógica de você transformar espaços da África ou da Ásia em colônias. Porque aí você tem exclusividade na extração de recursos, a colônia não vai escolher. Vamos pegar de novo o exemplo inglês. O caso da África do Sul, que foi colônia há muito tempo inglesa. A África do Sul, como colônia, ela não podia optar se ela iria vender os seus recursos naturais para um comprador mais interessante, fosse França, fosse Inglaterra, fosse Alemanha. Como colônia, ela teria de vender exclusivamente para a Inglaterra. Consequentemente, aquilo que ela comprasse só podia ser comprado também da Inglaterra. E aí você tem uma garantia de uma circularidade, de um mercado consumidor, de um acesso à fonte e a matérias-primas de maneira mais tão e facilitada pelos ingleses. Por isso que ocorreu a colonização da África e da Ásia. Diferente, portanto, lá daquela colonização da América pelos portugueses e ingleses. Na África e na Ásia, os principais colonizadores, lembrem, são Inglaterra e França. São as potências capitalistas do continente europeu. Poxa, mas por que não a Alemanha? Porque a Alemanha se forma enquanto nação mais tarde e quando vai tentar conseguir colônias, não consegue porque os outros europeus, as outras potências europeias já fizeram isso. Tanto que essa disputa, esse choque de imperialismos vai levar lá à Primeira Guerra Mundial, se alguém lembra do vídeo sobre esse tema, já faz um tempo, né? Então, feita essa primeira explicação, vamos agora pegar esse mapinha que está aqui projetado para vocês. Aqui eu tenho um cenário das colônias africanas e asiáticas, das áreas ocupadas pelos europeus. Notem as variações de cores. O que é colônia aí, na sua maioria, está em verde, tá? Mas vamos agora, deixa eu ver, aqui não vai aparecer o cursor do mouse porque é PowerPoint. Mas, bueno, observem ali o sul da Ásia, onde está aquela região ali, Paquistão, Índia, Bangladesh, Mianmar, esse arquipélago ali próximo à Austrália, ao norte da Austrália, que é a Indonésia. Todas essas áreas em verde eram colônias. As Filipinas, um pouco mais acima, a própria Coreia ali também está em verde, mas a Coreia era uma colônia japonesa desde 1910. Como assim colônia japonesa? Você falou agora de Inglaterra e França? Os dois únicos não europeus que eram industrializados e que também por isso colonizaram outras áreas no início do século XX foram o Japão e os Estados Unidos. As Filipinas eram uma colônia norte-americana, a Coreia uma colônia japonesa. De um modo geral, colônias tal como eram as outras colônias europeias. E ali, vamos olhar uma pinha da África, ele tem mais cores, mas de um modo geral ali tudo é colônia. Diferente da Ásia, onde ali a China, a Mongólia, aquele laranjinha ali um pouquinho mais claro, bege, talvez, não sei como é que está aparecendo para vocês, que eram países independentes, o Japão está em vermelho ali porque ele é colonizador, que nem estão os países lá da Europa. De um modo geral, você tem países independentes na Ásia. Irã, Afeganistão, Iraque, Arábia Saudita, Turquia. Na África, não. A África, ela é essencialmente, tirando um único país, que eu vou mostrar no mapa seguinte, ela é toda ocupada por europeus. Vamos ver esse mapinha aqui. Vamos aproximar. Aqui está o mapa da África, o único país que vocês viram está numa cor mais escura ali, a Etiópia, que está ali ao leste da África, aquela região ali entre Etiópia, Eritreia, Djibouti, Somália, pertinho do Oceano Índico, que eu tenho observado ali, é o que se chama geograficamente do Chifre da África, obviamente pelo formato geográfico ali que tem a região. A Etiópia é o único país independente dessa região, depois vai ser, inclusive, ocupada pelos fascistas nos anos 30, Mussolini, Manivadi. Mas, de um modo geral, tem todo o continente africano ocupado por potências europeias. Percebam a variação de cor. Esse verdinho mais claro, que praticamente perpassa de norte a sul, a África, são as colônias inglesas. E elas são não apenas as mais extensas, mas elas são também as mais privilegiadas, porque pegam as áreas de maior acesso a riquezas. Se você pegar essa sequência de norte a sul ali, Egito, Sudão, Uganda, você está seguindo o curso do Rio Nilo, que é uma das maiores fontes de riqueza da humanidade, não só da África. E se você segue logo abaixo ali, aos grandes lagos, você vai ter Zâmbia, Zimbábio, Botsuana, África do Sul, regiões também de uma riqueza natural muito grande. A África do Sul é uma grande fonte, durante muito tempo, de metais preciosos, de diamantes. O diamante mais expressivo, o maior diamante mesmo, que tem na coroa da Rainha Elizabeth, aquela jovem senhora com 712 anos, mais ou menos, ele é um pedaço, o troço é desse tamanho, e ele é um pedaço de um diamante que foi saído na África do Sul no início do século XX. O troço é, não, acho que foi em 19 ainda. Chegou a fazer parte da coroa da Rainha Vitória. Também teve um reinado bastante longo. Mulher da Inglaterra, quando morta uma coroa na cabeça, meus amigos, ela dura bastante. Elizabeth I, Elizabeth II, Rainha Vitória, todas elas. Bom, vamos entender agora por que que esse processo acontece, mas antes vamos pegar justamente esse caso expressivo da Inglaterra. Observem o tamanho do Império Britânico no seu auge, que é ali por volta de 1921. Os britânicos usam o leão como símbolo, eu já expliquei isso em outro vídeo, se eu não me engano, como a ideia do animal dominante onde ele está presente, mesmo não sendo o mais forte, mesmo não sendo o maior, mesmo não sendo o mais rápido, mas ele é o que impõe o seu domínio no habitat onde ele está, em relação a todos os outros animais. O Império Britânico, que no seu auge chega a 33 milhões de quilômetros quadrados, não é pouca coisa, ele se estendia por todos os continentes se era conhecido como Império Onde o Sol Nunca Se Punha. E ele era a garantia de riqueza na Inglaterra. O que acontece num dado momento? Alguns elementos vão fazer com que esse Império Britânico e os outros, o francês e demais colonizadores europeus, passem a se dissolver. Não é apenas um elemento, não tem uma explicação causal única, o Império Britânico acaba por esta razão, ou os impérios coloniais na África e na Ásia acabam, é uma junção de fatores. O que a gente tem que entender é exatamente isso. Quais são os fatores que se juntam para os impérios coloniais acabarem? Primeiro ponto, então, importante de hoje. Segundo ponto, quais são os casos mais expressivos, ou seja, os exemplares, mas, nesse caso aqui, a descolonização aconteceu de tal jeito. Normalmente, um dos casos que mais aparece é o da Índia, que vai, imediatamente após a sua independência, ser um país expressivo. A gente vai ver ainda a ideia dos padrões de descolonização, vai ser muito característico, eu vou mencionar para vocês três tipos de padrões, que vai ser o padrão inglês, o padrão francês e o padrão português, tomando por referência as metrópoles. Então, aquilo que era a colônia inglesa teve um tipo de independência muito comum a todas as colônias. O que era a colônia francesa teve um outro tipo, o que era a colônia portuguesa teve um outro. Vamos chegar lá ainda. E, por fim, as consequências desse processo. O que que, passada a colonização, o período de mais de um século de colonização, ficou de herança para as áreas colonizadas? Então, vamos lá. Quais são os principais fatores que vão se somar para acontecerem as descolonizações? Isso que vocês estão vendo ali, elencado em quatro itens, vocês têm que pensar como um somatório, um sinalzinho de mais em cada um deles. É realmente uma relação de complementaridade. Não iria acontecer... Um sozinho não daria conta disso. Vou pegar um exemplo. O primeiro elemento que aparece ali é o declínio do poder europeu. Em outras palavras, Inglaterra e França, principalmente, não conseguiam manter os seus impérios como conseguiam antes. O que vai fazer com que esse declínio europeu aconteça, a perda de poder ocorra, é uma soma de três elementos em sequência. Primeira Guerra Mundial, crise de 1929 e Segunda Guerra Mundial. Com esta soma, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e a crise de 1929, no meio delas, a Inglaterra, por exemplo, ela sai muito mais enfraquecida ali no final da Segunda Guerra, do que entrou lá na Primeira. E aí vem um exemplo que eu queria mencionar. Antes da Primeira Guerra Mundial, quando tinha algum tipo de revolta, de ato de resistência, na Índia, por exemplo, que era a principal colônia britânica, os ingleses eram absolutamente violentos. Eles desciam o sarrafo, eles faziam verdadeiros massacres. Um parêntese nisso, por exemplo, para tentar entender bem, Churchill, que é considerado o maior primeiro-ministro da história inglesa, ou pelo menos um dos maiores, foi o líder da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. O Churchill, ele, na Segunda Guerra Mundial, que é a década de 40, já estava bem velho. Ele fazia parte de outros governos antes, inclusive antes da primeira. Churchill morreu bem velhinho. E, em um dado momento, ele foi o responsável inglês pela Índia, e, em um dado momento, ele estabelece uma política lá que o seu, vamos dizer assim, o seu objetivo não declarado era literalmente matar de fome uma parcela da população indiana. Ele matou indiretamente de fome cerca de 3 milhões de indianos. 3 milhões. É muita gente. Alguém hoje pode pensar, se estiver ligado, por exemplo, em referências numéricas, poxa, mas a Índia tem um bilhão, tem um bilhão hoje. Na época não chegava nem perto disso. Nesta época que a gente está falando do Churchill como exemplo no início do século XX, a Índia não tem 200 milhões de pessoas, 300, quiçá, acho que a China deve estar com 300 naquela época, e já era o país mais populoso do mundo. Ninguém chegava ao bilhão. E o cara vai lá e faz uma política para matar 3 milhões de pessoas, que acaba matando 3 milhões. Isso é impossível de ser pensado pós-segunda guerra. Pós-segunda guerra, a Inglaterra não tem capacidade de fazer isso. E é por isso que, nesse intervalo, ainda estou lá no declínio do poder europeu, tá? Nesse intervalo entre a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, e a Segunda Guerra Mundial, em que cada vez que os europeus estão se recuperando do primeiro abalo, vem outro e dá no meio deles, e eles se abalam novamente. Isso vai permitir com que nas colônias surjam movimentos de resistência e lideranças que antes não conseguiriam se criar, que antes seriam brutalmente reprimidas. E ali, nesse slide, tem justamente, para vocês darem uma olhada, algumas dessas figuras que vão se começar a se impor, a crescer, nesse intervalo dentro da Primeira Guerra, a crise de 29 e a Segunda Guerra. E aí, quando termina a Segunda Guerra, eles já são lideranças consolidadas. Por isso que as independências acabam ocorrendo nas mãos deles. Primeira figurinha ali, aquele careca de óculos enrolado no lençol ali, eu deduzo, não seja uma imagem desconhecida, pelo menos completamente de vocês, nem muito menos a figura dele, o Gandhi. Normalmente ele é chamado Mahatma Gandhi, Mahatma não é o nome, que é uma espécie de um título, quer dizer, o grande iluminado, o nome dele era Mohandas, mas ele é conhecido mundialmente como Mahatma Gandhi. Deem uma olhada, um senhor sequinho, magro, careca, ou seja, careca, tem tudo para errado, né? De óculos, franzino, fisicamente muito fraco. O Gandhi, se a Inglaterra não tivesse enfraquecida por essa sequência de acontecimentos, o Gandhi não ia ser líder de coisa nenhuma, ele ia virar pastel. O Gandhi fazia greve de fome para mobilizar as pessoas. Lembrem, o Churchill matou as pessoas de fome. Fosse antes dessa sequência de eventos, o Gandhi fazia greve de fome, os ingleses iam dizer, morra! Grande coisa. No entanto, o enfraquecimento das metrópoles fez com que lideranças como o Gandhi ganhassem projeção, ganhassem popularidade, conseguissem mobilizar boa parte da população das colônias, e essas metrópoles enfraquecidas passaram a ter que dialogar, a negociar com essas lideranças. O Gandhi ali, talvez seja mais expressiva. Também nesse slide ali, apanando a mãozinha ali ao lado, está o Gamal Abdel Nasser. Nasser foi a grande liderança do mundo árabe, que depois acabou se dividindo em vários países, e ele virou presidente do Egito, um país de população árabe, a maior população árabe está no Egito. Depois, inclusive, vai ter um curto período em que vai ter a República Árabe Unida, que é Egito e Síria, junto, mas não dura muito tempo. Mas ele acaba sendo o grande líder das independências nessa região do Oriente Médio. O Gandhi é o grande líder na região da Índia. Mais abaixo, aquele com o mais senhorzinho ali, com a barbinha um pouco mais espichada e cara de oriental, é o Ho Chi Minh, que é o grande líder da independência na então Indochina, que depois vira em sua parte Vietnã, e ele vai ser o cara líder do Vietnã do Norte, que vai enfrentar os Estados Unidos na Segunda Guerra do Vietnã. Aquele cara com um chapéu parecendo um barrete, barrete é um tipo de chapéu, mas sem aba, vestido ali a forma militar, é Sukarno. Sukarno era um líder na independência da Indonésia, e aquele senhor negro ali abanando, é Patrício Lumumba, que era o líder na independência do Congo. Todos eles têm a história muito semelhante. Eles são filhos de uma elite local, não era aquela galera assim que veio lá do povão, eles tinham uma condição de vida legal mesmo na colônia, puderam estudar fora, estudaram em colégios europeus, porque as suas famílias tinham certa grana e as famílias tinham algum tipo de relação com os colonizadores. Mas na medida em que foram enfraquecendo essas metrópoles, e eles foram tendo contato na Europa com ideais liberais, com literatura de caráter de afirmação dos povos, eles foram trazendo para as colônias essas ideias, difundindo elas e tornando-se lideranças. Então, para resumir, o declínio do poder europeu acontece porque lá na Europa, as metrópoles, os colonizadores são abalados pelos conflitos, a primeira e a segunda guerra mundial e pela crise de 29, e isso vai permitir ao longo desse período inicial do século XX, o surgimento de lideranças que vão ser mais tarde os grandes catalisadores dos movimentos de independência. Ok? Declínio do poder europeu. Vamos para o segundo, ascensão dos nacionalismos locais. Uma das grandes estratégias dos europeus para controlar as suas colônias era traduzida num lema que é o dividir para governar. Normalmente, os europeus, quando se instalavam numa área, criavam ou estimulavam rivalidades locais de maneira em que as populações estivessem de alguma maneira divididas o suficiente, em relação de tensão o suficiente para não se juntarem e fazer um enfrentamento efetivo aos colonizadores. No entanto, com o tempo, em alguns lugares começaram a surgir movimentos de afirmação nacional, que foram conseguindo em alguma medida superar essa política do dividir para governar, foram conseguindo achar elementos de coesão cultural entre as diversas pessoas, de maneira a criar um sentimento de nacionalidade. E aí, esse sentimento de nacionalidade, ele se esbarra na ideia de que essa nação não tem um Estado, essa nação não é soberana, essa nação é nação, mas ainda é colônia e quer deixar de ser colônia. Normalmente, esses movimentos de nacionalismos locais vão convergir para a liderança dessas figuras que eu mencionei ali. Então, por exemplo, eu falei ali numa expressão a Indochina, Indochina, não é por acaso que tem esse nome, era a região entre a Índia e a China, o Sudeste Asiático, o que hoje é Laos, Camboja, Vietnã. Gradualmente, vai surgindo um sentimento de que a região mais a leste, onde hoje é o Vietnã, tinha características culturais comuns e que deviam se unir para expulsar o dominador estrangeiro, que tinha características físicas e culturais diferentes. Isso vai começando a surgir. É a mesma lógica que eu coloquei agora há pouco na explicação na explicação do declínio do poder das potências europeias. Esses nacionalismos, eles não conseguiriam se consolidar antes do declínio europeu, então, antes da Primeira Guerra Mundial. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, da crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial, houve uma brecha para esses nacionalismos aflorarem, muitas vezes, inclusive, estimuladas, ainda que a contragosto, pelos próprios colonizadores. E aí, o exemplo clássico vem de novo da Inglaterra, que precisava de soldados a mais no front e acabou tendo que recorrer aos indianos. Então, foi dando a eles um sentimento de que eles eram capazes, de que eles tinham condições de se organizar, que eles não eram cidadãos de segunda classe, que eles não eram um povo inferior e isso foi elevando a moral. Quando acaba a guerra, não tem como se dizer assim, esquece tudo que eu falei, vocês voltam a ser cidadãos de segunda classe, são inferiores, são uma sub-raça, são não sei o que lá, que era o que os ingleses diziam antes. Então, isso vai estimular esses nacionalismos locais. E aí você junta as duas coisas, o declínio do poder europeu, a ascensão dos nacionalismos locais, catalisando com um líder que consegue, por competência de oratória, por traquejo político, fazer com que as independências aconteçam, porque são esses caras ali que estão no slide, tá? junta-se a isso e a gente sai da região de cada país ou das colônias em si um contexto maior que é o que a gente falou ontem da Guerra Fria. Terminada a Segunda Guerra Mundial, já está em curso a Guerra Fria e não são mais as potências europeias as grandes potências do mundo, são Estados Unidos e União Soviética. E estas superpotências, agora, mais do que potências, terão interesses muito grandes nas descolonizações, elas vão estimular as descolonizações. Por quê? Porque na medida em que as colônias antes britânicas, francesas ou belgas ou portuguesas, enfim, na sua maioria britânicas e francesas, mas não apenas, na medida em que elas se tornassem independentes, em tese, elas entrariam para um bloco ou para outro, ou para o bloco do mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos ou para o bloco do mundo comunista. E por isso, esses países, os Estados Unidos e a União Soviética vão estimular muito, vão, inclusive, financiar movimentos de independência. Às vezes, movimentos armados, às vezes, movimentos meramente políticos, meramente é uma palavra que não é boa para isso, mas que não tinham o horizonte da luta armada, do enfrentamento militar, mesmo assim, para poderem se organizar, precisavam de algum tipo de apoio financeiro. Soviéticos e norte-americanos não se furtaram a fazer isso. E, às vezes, acontecia um fenômeno um pouco, eu ia usar a palavra interessante, não sei também se essa é ideal, mas um pouco peculiar, porque o que acontece? Às vezes, dentro de uma mesma colônia, vou pegar o exemplo lá, sei lá, eu, de Angola, na década de 70, você tem grupos distintos, tem grupos que querem independência, mas um diz que a independência tem que ser desse jeito, outro tem que ser desse, e, eventualmente, um grupo se aliava à ajuda norte-americana, o outro se aliava à ajuda soviética, e aí você reproduzia a Guerra Fria dentro da luta para a independência, e esses grupos, ora combatiam o colonizador, ora combatiam-se entre si. Então, os processos de independência foram muito complexos nesse sentido, por estarem imersos além da sua realidade local, de um desejo, de auto-afirmação, de se tornarem países, estavam imersos no contexto da Guerra Fria. Ui, o carro adiante. No contexto da Guerra Fria. E, por fim, tem ali, vocês observam, a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung é daquela imagem que está ali, bem ao canto direito de vocês, abaixo, inclusive, o cara que está ali, bem no cantinho, de novo, com o chapéu ali, o Barretti é o mesmo cara ali do Barretti em cima, é o Sukarno. Bandung é na Indonésia. E ali, quase do outro lado da foto, está o grande líder indiano. O Gandhi é o cara que a gente conhece, mas o grande líder indiano, na verdade, foi uma figura chamada Neru. O Neru, sim, foi o cara que depois vai governar, a Indy, vai controlar os rumos dela adiante. O Neru é o mesmo cara que está ali na fotinho do outro lado. Observem ali, ele é careca. Ele está apertando a mão do Gamal Abdel Nasser, o mesmo carinha ali no canto superior que está dando o tchauzinho, é o mesmo ali, é só fazer o descenar diagonal. E entre eles, está um líder europeu da antiga Iugoslávia, país que hoje não existe mais, mas que congregava a atual Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia e a Bosnia e a Bosnia-Herzegovina. Esse país no leste europeu, ele estava na região de influência soviética, mas o líder deles, que é aquele cara de terninho branco ali, que é do Tito, Joseph Brostito, ele se recusou a se submeter ao Stalin. Ele dizia assim, a gente quer ir pelo caminho do socialismo, mas não quer ser submetido à influência soviética. O Neru, lá da Índia, e o Nasser, lá dentro dos países árabes, vão ir por um caminho semelhante. Eles vão dizer, olha, a gente quer independência, mas não quer independência da Inglaterra ou da França para se submeter aos Estados Unidos ou à Inglaterra ou à União Soviética. A gente quer independência para escolher o nosso próprio caminho. E aí se cria uma expressão que é o movimento dos países não alinhados. Essa é a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung, Bandung é uma cidade, realizada em 55, chamada pelo Sukarno, lá na Indonésia, onde vão participar o Neru, da Índia, o Nasser, do Egito, dos países árabes, o Tito, da Iugoslávia. Eles vão dizer, olha, a gente não quer se tornar independente para se alinhar a uma potência ou a outra. Nós não nos alinharemos. Então, Conferência de Bandung é, dois pontos, movimento dos países não alinhados. Às vezes aparece assim, mas às vezes aparece de outro jeito. E essa expressão, esse outro jeito, acabou ganhando uma outra conotação com o tempo. O que que esses líderes diziam? Existe um mundo que é capitalista. Existe um outro mundo que é socialista. Nós não queremos fazer parte de nenhum desses mundos. Nós somos um terceiro mundo. Já ouviu essa expressão? Terceiro mundo, a expressão surge como a identificação dos países não alinhados. em tese era apenas uma expressão de caráter político. Os que não se alinhavam à liderança nem norte-americana nem soviética. No entanto, esses países do terceiro mundo, por serem na sua maioria africanos e asiáticos e que sofreram as consequências da colonização, acabaram, na sua maioria, sendo países subdesenvolvidos. E a expressão terceiro mundo, com o tempo e não demorou muito isso a acontecer, acabou se tornando sinônimo de subdesenvolvimento. Por isso, às vezes, já na década de 70 e 80, países que não eram da conferência de Bandung, do movimento dos países não alinhados, eram chamados países de terceiro mundo. A América Latina vai ter muitos países assim, o Brasil foi durante muito tempo chamado de um país de terceiro mundo e terceiro mundo, nesse sentido, já mudando o seu conteúdo, quer dizer, subdesenvolvido. Mas ele nasce, a expressão nasce a partir da conferência de Bandung dentro da ideia de movimento de países não alinhados. Se ficou alguma dúvida, como sempre, eu peço, abram o microfone e me interrompam porque eu não consigo visualizar no chat. Vamos adiante. Casos mais expressivos, então, exemplares das independências. Elas são um conjunto de independências, mas algumas delas são mais expressivas. O primeiro deles é a Índia Britânica, sem dúvida, que vai obter a sua independência em 1947. Ali estão juntos os dois caras que eu falei, o Gandhi e o Nehru, eles eram aliados enquanto lideranças. O Gandhi morre logo em seguida, ele é assassinado por um extremista hindu, que é da religião dele mesmo, porque o Gandhi pregava uma tolerância em relação aos não hindus. E aí, uma figura mais radical dentro do hinduísmo considerou que aquilo era algum tipo de... Enfim, não sei se a palavra... Para o hinduísmo não existe a palavra pecado, mas enfim, como se fosse uma espécie, era uma heresia de um erro muito absurdo e matou o Gandhi com dois tiros. E aí, o Nehru acaba se tornando a grande liderança. O que tem que saber da Índia Britânica? Vamos olhar um maquinha. Observem, a Índia Britânica era muito maior do que a Índia de hoje. A Índia de hoje é essa parte em vermelho ou alaranjada, eu não sei como é que está no slide de vocês, na tela de vocês. A Índia de hoje é essa parte mais alaranjada e com a Caximira ali em cima, onde ele está em marronzinho ali, Caximira, também é Índia hoje, o que é um vasto território. A Índia Britânica, ela englobava além disso que a Índia hoje, o Paquistão, ali em verde, Bangladesh, também em verde, e Mianmar, que durante muito tempo chamava de Birmania em laranja, e o Sri Lanka em laranja. Observem que essa divisão é dos países hoje e ali no mapinha estão ali as maiorias, então o que hoje corresponde à Índia tem uma maioria hindu, o Paquistão e Bangladesh tem uma maioria muçulmana, a Caximira ali que está naquela cor ali indefinida é porque ela é uma região onde tem as duas religiões e se enfrentam muito ali hindus e muçulmanos, e Mianmar e Sri Lanka uma maioria budista. Lembrem do que eu falei agora há pouco, qual era a grande estratégia, ou uma das grandes estratégias, além obviamente da força, da violência, mas uma das estratégias dos ingleses para governar, dividir. Então o que acontecia? Os ingleses nesse vasto território da Índia Britânica eles costumavam misturar muito indianos, perdão, hindus e muçulmanos sobretudo, porque sabiam da histórica rivalidade entre eles, então colocando eles nos mesmos espaços, a tendência é eles estarem ocupados rivalizando entre si em vez de se unirem para enfrentar os ingleses. E aí por vezes os ingleses acabavam privilegiando numa região de maioria hindu, colocando um representante, uma espécie de governador geral, um governador geral não, mas um governante local, um muçulmano, para que o ódio, a insatisfação da população se voltasse para aquele governante e não para os ingleses em si. Eles foram muito hábeis nisso, os ingleses. O que que acontece? Quando ocorre a independência da Índia em 1947, os muçulmanos e os hindus não aceitam fazer parte do mesmo país. E aí o que que tem que acontecer? Eles dividem o território de acordo onde haveria maioria. Só que muita parte onde havia uma maioria, havia obviamente uma minoria. E essa minoria ela tinha que migrar. Então o que vai acontecer? A partir de 1947, muita gente que está na região onde hoje é o Paquistão e que era hindu tem que migrar, apesito mesmo, para a Índia. Muita gente que é da Índia vai migrar, apesito também, para o que é o Paquistão ou o Bangladesh. O troço foi tão louco, tão complexo, pessoal, que ali onde está no mapa Paquistão e Bangladesh na verdade era Paquistão e Paquistão Oriental. Era o mesmo país, só que dividido por milhões de quilômetros, milhares de quilômetros. Milhões não, milhares. Era o mesmo país. O país aqui, metade aqui, metade ali e a Índia no meio. Difícil de lidar, né? Porque essas regiões onde é Bangladesh e Paquistão são de maioria muçulmana. Esses processos de migração foram violentos. Muitas vezes as pessoas que estavam migrando elas eram atacadas, elas eram assassinadas de ambos os lados e as minorias que acabavam não se deslocando também passaram a ser perseguidas. E não só no momento da independência. Para quem quer se ligar um pouco de como é esse cenário, tem um filme que ganhou um Oscar relativamente pouco tempo atrás chamado Quem Quer Ser Milionário? Em inglês é Slumdog Millionaire. Acho que em 2010, alguma coisa assim, talvez um pouco antes. em que tem a história lá do personagem principal que é um rapaz indiano um favelado, Slumdog quer dizer favelado ou algo assim. E o cara vai participar de um programa lá de perguntas e respostas e uma das perguntas que ele acerta é sobre um deus hindu. E o rapaz protagonista do filme que é o Jamal ele é muçulmano. E isso é uma das coisas que levam os organizadores do programa a achar que o Jamal está trapaceando porque eles pensam como é que um muçulmano sabe essa resposta que é do hindu. E aí o filme vai mostrando porque que o guri lembra. É um baita filme quem quiser ver vale a pena ver. Bom mesmo, tá? Mas onde eu quero chegar? Então o processo de independência da Índia Britânica ele foi muito expressivo porque ele envolveu correntes migratórias muito intensas e ele acabou envolvendo conflitos internos também muito intensos que até hoje permanecem. Hoje Índia e Paquistão são inimigos grandes inimigos. a ponto de ambos terem bombas atômicas. São os únicos países que construem bomba atômica sem ser relacionada à Guerra Fria mas sim para eventualmente atacar um ao outro em virtude de toda esta rivalidade entre a maioria hindu de um lado e a maioria muçulmana de outro em cada país obviamente. Vamos voltar ali então o caso do Oriente Médio o Oriente Médio é a região hoje que corresponde a sobretudo os que estão independentes Líbano, Síria Jordânia e Israel região da Palestina então também vai ser uma relação muito difícil que é inventar países com populações numerosas bastante rivais entre si da mesma maneira que eu tenho 12 muçulmanos lá na região da Índia Britânica eu tenho ali na região do Oriente Médio que é independente eu tenho uma maioria que é árabe e que na sua maioria é muçulmana árabe é povo muçulmano é religião tem árabe que não é muçulmano tem muçulmano que não é árabe o Sucar naquele cara do Barrete lá na Indonésia a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo e não tem nada de árabe mas nessa região do Oriente Médio vai acontecer então uma mistura de nacionalidades árabes curdos turcos e imigrantes europeus a partir da segunda guerra mundial em virtude da perseguição aos judeus então muitos europeus judeus entra nessa região e ainda vai ter além das nacionalidades distintas também a distinção de religiões muçulmanos judeus cristãos tem um número expressivo não são cristãos católicos são cristãos na sua maioria maronitas maronita é o cristianismo do Líbano alguns cristãos cóptas no Egito mas de um modo geral cristãos então tudo isso vai fazer com que essa região tenha um processo de independência bastante tenso também com divisões territoriais que não vão corresponder às nacionalidades e que vão deixar mais gente insatisfeita do que satisfeita que vai a partir disso gerar outros conflitos Israel é o grande exemplo disso está sempre em guerra ali na região e que para piorar vai ter nessa divisão um ingrediente que vai tornar ainda mais difícil equacionar os interesses que é a presença do petróleo então por ser uma região petrolífera e consequentemente estratégica para o mundo capitalista essa região ela tende a ter influência estrangeira presença econômica estrangeira e os grupos que se aliam a essa presença acabam conseguindo mais território em detrimento de outros grupos que acabam muitas vezes se refugiando o refugiado é o que? é o cara sem pátria é o cara que na sua pátria ele não pode ficar na pátria dos outros ele não é bem-vindo e é uma situação terrível essa os palestinos são um povo de refugiados o seu país não existe mais foi ocupado por outro país nesse país que foi ocupado e que é deles eles são expulsos no país em que eles vão eles não são bem-vindos então é uma situação terrível indochina francesa notem ali eu estou indo na sequência cronológica a indochina francesa ela vai se tornar independente já na década de 50 é o equivalente hoje como eu mencionei aos países Laos Camboja Vietnã e vai ser uma região com uma um processo de independência muito violento ele foi essencialmente armado houve já uma resistência armada muito grande quando os japoneses durante a segunda guerra mundial ocuparam essa região porque justamente estavam em guerra com a França a França está do lado aliado o Japão está do lado do eixo medindo que a França é inimiga da Alemanha o Japão se sente no direito de como aliado da Alemanha ocupar colônias francesas e o Hitler achou o máximo inclusive então tem uma resistência armada anterior já em relação aos colonizadores ela se torna mais intensa em relação aos japoneses e quando os japoneses vão embora e o colonizador volta o pessoal da região vai dizer a gente não aceita não vamos continuar em guerra então são décadas de guerra até que em 54 o conflito se acaba dividindo em pequenos países em vez de ser a grande região da Indochina e o grande lance é entender que por ser já anos 50 a revolução chinesa mais ao norte se consolidou e isso fez com que houvesse uma grande influência dos chineses comunistas e sobretudo houvesse uma influência da ideia de que uma revolta armada comunista podia ser bem sucedida então dessa maneira isto vai estimular grupos guerrilheiros que lutavam por uma independência mas lutavam por uma independência com um projeto socialista ou comunista diferente por exemplo no Oriente Médio tinha também mas esses grupos eram menos específicos a proximidade com a China fez com que esses grupos comunistas ganhassem uma expressividade maior e aí está a semente da guerra do Vietnã que vai ser o norte comunista note que o norte comunista é a fronteira com a China contra o sul anticomunista ou capitalista então onde é que está a peculiaridade da Indochina Francesa processo antigo de lutas que vai se intensificar com a presença japonesa e depois com o retorno dos colonizadores mas que vai ter essa peculiaridade das guerrilhas comunistas coisa que não tem ali na Índia Britânica coisa que eu não falei no Oriente Médio tá África do Sul e para falar da África do Sul é interessante notar que ela vai ter etapas a África do Sul desde 1921 ela não é propriamente colônia mas ela não tem independência efetiva sua independência efetiva vai se dar por volta em 1961 por incrível que pareça é que nem o Canadá Canadá até hoje o chefe de estado do Canadá é a Reina Elizabeth II porque ele faz parte da Commonwealth da comunidade dos países britânicos a África do Sul tinha um estado semelhante um pouco mais abaixo inclusive até os anos 60 quando o país se torna independente ele imediatamente institucionaliza a segregação racial e essa institucionalização ou seja colocou na lei a separação entre brancos e não brancos a expressão é justamente essa entre brancos e negros é brancos e não brancos europeus e não europeus de origem europeia ou não de origem europeia então a partir de 1961 a África do Sul o grande lance não está na peculiaridade da independência dela mas que quando ela ocorre o governo formado por indivíduos de origem europeia vai institucionalizar essa segregação essa separação e vai chamá-la de apartheid que quer dizer literalmente apartar separação tem algumas imagens do apartheid então você vai ter desde áreas exclusivamente destinadas à população branca e ali nessa placa ali a primeira que vocês estão vendo você tem a a escrita tanto em inglês que é um dos idiomas sociais da África do Sul também quando tem africaner que é uma espécie de uma língua misturada de aleto local com holandês porque em determinado momento os holandeses também tiveram uma presença muito grande na África do Sul inclusive entrar em guerra com os ingleses para dominar a região e perder obviamente e aí você tem então ali as outras imagens do ladinho percebam ali brancos e não brancos europeus e não europeus o banco de praça ali apenas para europeus europeus apenas brancos então você tem uma segregação constitucionalizada você vai alguém de vocês pode pensar só um pouquinho Tiago pega ali e vai a algum bairro nobre não precisa ir longe vai a Bento Gonçalves e vê quantos brancos e não brancos tem não tem placa dizendo que negro não entra mas quando entra ele tem que entrar uniformizado para trabalhar você não é dono da casa da mansão ali conheço os bairros de Bento não sou daqui mas a ideia de que você tem uma segregação em outras sociedades brasileiras norte-americana por exemplo mas ela não é institucionalizada ela não está na lei tanto que você pode quando ela quando acontece um caso de racismo você acusar enquanto crime porque a lei não permite a África do Sul pelo contrário o racismo era institucionalizado e o nome desse racismo institucionalizado era Apartheid eventualmente a população negra que era a grande maioria se revoltava porque isso implicava não apenas na restrição ao acesso a espaços públicos por exemplo uma escada diferente um banco de praça que você não pode sentar era oportunidade de emprego era oportunidade de terra para produzir era uma população colocada em condições de sobrevivência bem mais difíceis e quando isso acontecia a polícia vinha com toda a força então aquelas duas outras imagens ali são de uma revolta que aconteceu na década de 80 86 se não me engano num bairro da cidade do cabo que é uma das capitais da África do Sul ela tem três capitais uma judiciária uma legislativa e uma executiva a cidade do cabo é legislativa num bairro chamado Soweto e nesse bairro em função lá de uma ação policial que foi violenta e matou uma pessoa a população se revolta a polícia faz o que? volta e mata mais gente ainda então ali tem imagem de um manifestante sendo carregado eu não sei se ferido ou já morto e ali a outra imagem com a polícia branca descendo-lhe o cacetete na população negra e obviamente vinha na retaguarda o pessoal que não estava de cacetete estava de arma de fogo mesmo então cada ação policial era dezenas ou centenas de mortos isso só vai acabar em 1991 quando da libertação do Mandela que é o grande líder da resistência ao Apartheid que ficou preso durante 25 anos se não me engano ele é preso na década de 60 e só liberado lá nos anos 80 e que acaba liderando o fim do Apartheid mas o grande lance da África do Sul é entender não como a independência ocorre mas que ela vai trazer consigo um racismo institucionalizado Argélia o que tem que saber da Argélia país ao norte da África muito próximo à França para quem não sabe por exemplo quem acompanha futebol e tem aí uma memória de futebol Zidane um dos maiores jogadores da história na minha opinião talvez o maior ele é argelino de origem os pais dele são argelinos mas só por que um argelino vai jogar na França porque a Argélia era a colônia francesa e muitos dos argelinos depois foram para a França tentar com seus melhores de vida porque tinham um domínio do idioma francês pela proximidade geográfica e tudo mais a Argélia qual é o grande lance que você tem que entender foi uma guerra brutal talvez uma das mais intensas guerras civis por independência tenha sido a guerra da Argélia onde se desenvolveram inclusive muitas técnicas de tortura os franceses foram muito violentos cruéis na tentativa de conter a independência argelina coisa que não deu certo e ela acaba se consolidando consolidando em 1962 e por fim a Liangola e Moçambique que eram colônias portuguesas Portugal não era uma grande potência foi nos séculos 15 e 16 ali já não era mais mas foram áreas que acabaram sendo mantidas pelos portugueses muito mais porque os outros europeus deixaram do que pelo poder político português porque na medida em que essas duas áreas que não eram áreas pobres mas que se os portugueses deixassem de controlar a briga por quem ia controlar poderia ser pior ainda afinal de contas sendo o português quem entra Alemanha França Inglaterra acabou ficando nas mãos dos portugueses e o grande lance é entender que elas também foram violentas em termos de guerra inclusive vão continuar com guerra civil após independência e elas são as mais tardias e isso já nos leva para o terceiro item primeiro lembrem principais fatores o segundo item casos mais expressivos nosso terceiro item são os padrões ou seja aquela ideia da da semelhança das independências dependendo do colonizador basicamente como eu mencionei três padrões entre aspas que é o das colônias britânicas das colônias francesas e das colônias portuguesas colônias britânicas de um modo geral sem guerra civil ou sem guerra civil muito intensa não quer dizer que seja calminha a Índia vocês acabaram vendo ali que o bicho pegou mas o grande lance é entender que nas colônias britânicas resolve um processo de negociação a independência foi negociada e a maior parte das antigas colônias britânicas acabaram se tornando o que se chama de parte da commonwealth que é a comunidade dos estados britânicos então a Inglaterra deu um jeito de manter ainda algum tipo de vínculo para ter um diálogo privilegiado para poder ter algum privilégio econômico também nas antigas colônias então os ingleses percebendo que não tinham mais condições de manter pela força negociaram e criaram esta comunidade nos estados britânicos os estados que foram colônias britânicas a chamada commonwealth de modo geral o padrão britânico é negociação padrão francês exatamente oposto guerra a França não aceitava as independências e todos os lugares que tentaram se tornar independentes dela acabaram sofrendo algum tipo de ação militar bastante violento casos mais expressivos é os anteriores que eu mencionei Indochina e Argélia não foram os únicos mas foram os mais expressivos padrão português também com guerra também com violência mas a grande diferença é que é o padrão tardio enquanto a maioria das colônias na África e na Ásia já são países independentes nas décadas de 50 e 60 os portugueses só vão liberar não mas enfim o processo de independência só vai se consolidar nas colônias portuguesas na década de 70 então são os mais tardios além de Angola e Moçambique nós temos Cabo Verde Guiné-Bissau também na África ambos Cabo Verde é um arquipélago Guiné-Bissau é no continente e um mais tardio ainda talvez a última colônia a europeia assim expressiva a deixar de ser colônia foi Macau em 1999 na China Macau é vizinha de Hong Kong é uma Hong Kong um pouquinho mais modesta Hong Kong foi devolvida na China em 98 pelos ingleses marca o fim do Império Britânico Macau era devolvida aos chineses pelos portugueses em 1999 para a gente ir encerrando falta um pouquinho aqui as consequências desse processo de um modo geral o que vai acontecer vão ser mantidas após as independências as fronteiras coloniais e onde está o problema disso as fronteiras coloniais foram desenhadas pelos colonizadores sem levar em consideração a configuração da distribuição populacional então por vezes o desenho de uma fronteira de um país colocava dentro dele comunidades rivais ou que se tornaram rivais por aquela ação do dividir para governar notem aqui por um mapinha aqui as outras imagens eu explico depois são imagens bem fortes mas notem como algumas das fronteiras na África parecem que elas foram traçadas com uma régua elas são retinhas e é porque elas foram mesmo porque os europeus lá na conferência de Berlim em 1888 pegam abram o mapa da França da África desculpem e vão riscando vão dizendo isso é meu isso é teu isso aqui é de vocês isso aqui é nosso quem chama ela é Bismarck o primeiro ministro da Alemanha na época para tentar conseguir áreas expressivas para a Alemanha que tinha chegado por último nessa divisão chamada partilha da África então o que isso vai levar vai levar vai ser uma das razões da manutenção dos problemas da África sobretudo menos da Ásia mais da África sobretudo é que essas consequências elas são mais no âmbito dos países africanos porque essa manutenção de fronteiras vai fazer com que esses países surjam de maneira muito artificial não é um emanar de um nacionalismo de uma identificação mas sim uma fronteira desenhada por um povo estrangeiro sobre um território que ele dominava e agora outros povos ali vão ter que virar um país uma nação não é um processo fácil para piorar ainda vão se manter as estruturas sociais ou seja o fim do domínio colonial dos europeus não significa que as populações locais vão mudar de vida a pobreza continua bastante porque antes você tinha um parasitismo dos europeus que passa a ser agora um parasitismo de europeus de novo ou de não europeus norte-americanos por exemplo de forma econômica porque as grandes empresas vão continuar sendo estrangeiras aqueles que eram tinham trabalho precarizado não vão conseguir empregos melhores não tem uma estrutura de saúde de educação que permita uma melhoria da qualidade de vida os grupos que assumem o poder não estão muito interessados em fazer isso também estão mais interessados em se beneficiar então as estruturas sociais pouco mudam e isso significa que a pobreza fica muito grande que a dependência aí vem o terceiro item a dependência econômica se mantém esses países eles eram colônias que dependiam da metrópole agora eles são países independentes que dependem da antiga metrópole economicamente pouca coisa muda eles não tem indústria eles não tem condições de competir no mercado eles precisam ainda da ajuda econômica das metrópoles que é mais ou menos assim se você pensar nessa lógica parasitária um corpo que foi atingido por um vírus notem como esse assunto é muito sugestivo mas que uma vez o vírus sendo curado a pessoa fica debilitada com sequelas um vírus que não basta que ele saia do corpo que ele seja tratado para que as condições físicas se restabeleçam na sua plenitude não ele vai deixar sequelas grandes no caso da colonização que é uma relação parasitária a grande sequela vai ser a manutenção da dependência econômica os países que eram colônias hoje precisam das suas antigas metrópoles ou de outros países para conseguir os produtos que não são capazes de produzir e superar essa condição é algo muito difícil o Brasil não é colônia desde 1822 e ainda é dependente economicamente imagina quem se tornou independente nos anos 40 50, 60 não chega a fazer um século ainda tá penúltimo elemento guerra civis relacionadas a bipolaridade política ou seja bipolaridade política quer dizer o que? quer dizer o que? quer dizer o que? guerra fria então vão ter guerrilhas comunistas e anticomunistas ambas contrárias à colonização mas também inimigas entre si e isto vai gerar profundas guerras civis Angola é um exemplo clássico disso mas não apenas ela enfim Moçambique entre outros países vão ter guerrilhas assim caso por exemplo do Congo que depois de Eurosaire você tem um governo que ele é mais de esquerda mais ligado à ideia dos soviéticos no entanto tem guerrilhas anticomunistas então não é sempre assim o governo não é comunista e a guerrilha é comunista às vezes o troço inverte o negócio é entender que isso vai levar uma instabilidade política muito grande e assim a instabilidade não permite por sua vez que a economia comece a se criar então tem uma estrutura econômica dependente aí quando você precisa superar a dependência você tem uma guerra civil que não permite você fazer uma estratégia econômica o país ele é realmente um caos essa é a situação desses países nos anos 50 60 70 para muitos deles e por fim conflitos étnico-religiosos e pobreza endêmica conflitos étnico-religiosos dessa lógica que eu falei então povos distintos que estão dentro de uma mesma fronteira desenhada pelo colonizador e que foram estimulados ao ódio ou talvez já tinham mas que acabam se intensificando isso pela colonização e que uma vez independente não vão aceitar uma vez independente o país não vão aceitar ser dominado ou governado pelo outro povo e aí a guerra civil novamente acontece e também às vezes permeada por elementos religiosos se pegar o caso por exemplo da Nigéria a Nigéria tem o seu norte muçulmano ou o seu sul não muçulmano isso também acaba influenciando em conflitos dessa natureza então se mistura muito é difícil separar o que é étnico o que é religioso o que é político mas de um modo geral vai levar a uma situação de pobreza endêmica endêmica agora essa palavra pode vir à cabeça você fala em pandemia você fala em epidemia o que é uma endemia endêmico é aquilo que de certa maneira você não dissocia é próprio da região vou dar um exemplo nesta pandemia por exemplo o tal do vírus do coronavírus deduz-se ele tenha vindo tem a sua origem o seu primeiro surto por exemplo foi na China então ele não é brasileiro ele não é uma coisa natural endêmica do Brasil apesar de hoje ser uma epidemia uma pandemia no Brasil se você pega a febre amarela na região da Amazônia o mosquito que a transmite é de lá então na Amazônia a febre amarela ela é endêmica ela faz parte já tanto que qualquer um de nós for viajar pra lá tem que se vacinar pra febre amarela então endêmico é aquilo que quase que você não dissocia da região e hoje infelizmente ainda a pobreza é tida como endêmica nas antigas colônias sobretudo na África subsaariana na África abaixo da linha do deserto do Saara e aí essas imagens então que eu mostro aqui tem algum sentido as primeiras ali abaixo do mapa são exemplares de imagens da África ao longo dessas décadas 70, 80, 90 início dos anos 2000 então são imagens de uma pobreza extrema e as imagens mais na lateral são de um conflito que é exemplar daquilo que eu dizia dessa junção de fronteiras desenhadas pelo colonizador estrangeiro de conflitos étnicos internos de uma guerra civil que acaba tomando lugar com a saída do colonizador europeu essas imagens são de um lugar chamado Ruanda Ruanda não dá pra ver muito bem no mapinha ali mas é uma região no centro sul centro mais pro sul da África mais no meio ali essa região ela foi colonizada pelos belgas não eram um dos principais colonizadores e quando os belgas enquanto os belgas nominavam havia uma maioria que era de uma etnia chamada Utu e uma minoria de outra etnia chamada Tutsi e aí pra governar os belgas acabaram se aliando aos Tutsi e colocando os Tutsi em posições estratégicas então os Tutsi socialmente já estavam melhor do que os Utu e usavam isso então eles procuravam usar essa condição social privilegiada pra também explorar e de alguma maneira subalternizar os Utu quando os belgas saem os Utu obviamente por serem maioria acabam conseguindo se impor mas eles mantêm aquele ódio aquela ideia de que os Tutsi foram aqueles que nos exploraram que ajudaram os belgas e tudo mais e isso ficou latente até que num dado momento um governo mais radical ligado aos Utu desencadeou um processo de eliminação física dos Tutsi em outras palavras um genocídio e um genocídio que foi feito a facão então os Utu começaram a entrar nas casas das pessoas das famílias Tutsi com o facão e matar e calcula-se que num espaço de cerca de quatro meses até que houve uma intervenção estrangeira da ONU foram mortos entre 900 mil a um milhão de pessoas na base do Faconass e ali são imagens desse tipo a imagem ao meio por exemplo é de um sobrevivente que percebam as cicatrizes dos golpes de facão e ali são imagens de corpos em aldeias em vilarejos que foram massacrados pelos Utu eu só consigo entender a brutalidade desse genocídio isso foi em 1994 se não me engano tem um outro baita filme sobre isso chamado Hotel Ruanda o personagem principal inclusive é aquele cara negro que faz um personagem no filme Homem de Ferro não foge o nome do ator agora mas ele é o protagonista daquele filme Hotel Ruanda foi indicado ao Oscar inclusive e aí só tem sentido se você entende que a saída do colonizador europeu vai deixar um vácuo que vai ser preenchido por um ódio estimulado justamente por esse europeu se aproveitando de diferenças étnicas de diferenças religiosas de diferenças culturais e nesse vácuo permeado por ódio é difícil você conseguir criar condições para melhorar as condições econômicas para criar uma estabilidade política o que faz com que até hoje essas nações em maior ou menor medida o Ruanda foi um exemplo mais vamos dizer assim violento mas em maior ou menor medida essas nações ainda continuem relegadas enfim mantidas nessa ideia de pobreza ou de terceiro mundo bom pessoal passei cinco minutinhos do tempo que eu tinha pergunto-lhes alguma dúvida alguma observação alguma coisa que eu falei rápido demais não deu para entender não? tudo ok? então quem ficar com alguma dúvida sobre esse conteúdo pode me contatar da maneira que eu achar melhor e-mail o ATS rede social fiquem à vontade vou tentar elaborar um materialzinho escrito também para deixar junto do vídeo da gravação aqui que eu vou colocar disponível no Moodle e em não tendo dúvidas eu só lhes desejo um bom restante de sexta-feira um ótimo fim de semana e que fiquem todas e todos bem tá? beijão no coração de vocês tchau professor muito obrigada tchau tchau tchau